Boa santa, doutor Fernando Pereira Gomes Neto e pelo Brigadeiro do Ar, Carlos Eduardo Alves da Silva. Inicia-se neste momento o desfile militar de 7 de setembro. Constituída força de manobra do comando da terceira região com a missão de promover segurança pública de forma versátil através de ações de polícia ostensiva de prevenção da ordem pública com atuação efetiva das modalidades de patrulhamento. Por meio de rádio patrulhamento e moto patrulhamento especializado. Localiza-se na Avenida Vieira 235. A Fanfarra Municipal da Escola Herculano Liberato de Almeida. Também na Avenida Centro de Educação Infantil Alaí de Lisboa. O Centro de Educação Infantil Alaí de Lisboa. Atualmente, sou na direção de Márcia Cristina Manjurot. Vice-diretora Valéria Salomão. Iniciou suas atividades em agosto de 2014. Atende cerca de 75 crianças de 0 a 3. Márcia Cristina Manjurot.